Música Penetel identificou na Grupo Organizado Balo, nebedurante, nehala cobrança ilegal de Rússia Online. Polícia Nacional Timor-Leste, Lússia Polícia, Departamento de Investigação Criminal Nacional, simuquese russifeto timorona em rua, nebeça e vítima, bacazzo online. Afinal, que se russifeto timorona em rua, nebeça e vítima, bacazzo esquina online, nebeça e vítima, bacazzo esquina online, nebeça e vítima, bacazzo esquina online. Nebeça e vítima, bacazzo esquina online, nebeça e vítima, bacazzo esquina online, nebeça e vítima, bacazzo esquina online. Departamento de Investigação Criminal Nacional, ateten, grupo organizado, nebe, envolve Timoruan, ne, polícia identifica rotona, reemmandado, rodihalo, capturação. O grupo, se reivindica, se reivindica, se reivindica, se reivindica, se reivindica, se reivindica, se reivindica a posição saída, se reivindica, se reivindica, se reivindica e se reivindica. No autor CIRA usa número, contato, rucinação no estrangeiro, Índia, Inglaterra, inclui Timor ou de halo, comunicação para vítima CIRA. João Carlos, David Gonçalves, GMM.